Hi, Perfect people out there! How's it going? Bem-vindos ao canal da Perfect. Essa é a sua escola de inglês que combina conhecimento e diversão na cidade de Limeira, São Paulo. Mas também estamos atendendo todo o Brasil e até mesmo esse mundão afora. Eu sou Erika Jay e esse é mais um vídeo da Playlist Praticando Inglês com Séries. Vamos falar de uma série que seduziu todos nós. Lucifer! Sim! E essa é a hora de compartilhar algumas frases sábias from the best devil on television, o próprio Lucifer Morningstar. Afinal, quem melhor do que compartilhar a sabedoria de todos os tempos, por assim dizer, do que o próprio diabo? Shall we? See, that's why I don't lie. It's so hard to keep track of who knows what. That's why I don't lie. Isso é verdade. Keep track significa controlar, conseguir rastrear. E realmente, se tem uma coisa que sai fora do controle, é com certeza a mentira. Então, guys, don't do it. Se o próprio diabo não recomenda, pra quem insistir? Então, se pegar alguém na mentira, vira na lata com todo aquele charme e fala. That's why I don't lie. É por isso que eu não minto. Well, sometimes betrayal comes from the ones we expect the least. Doesn't it protect you? Sometimes betrayal comes from the ones we expect the least. Essa é a maior verdade de todos os tempos, já que, às vezes, a traição vem de dentro, vem de quem menos esperamos. Quem nunca passou por isso? Eu mesma já passei por isso várias vezes, principalmente por aqueles que eu chamei de amigos. Mas o que não te mata, com certeza, te faz mais forte. E por isso eu escolhi essa frase. Betrayal é traição. E o personagem Lucifer, com certeza, sabe bem do que ele está falando. Talking again? Oh, well. Life's too short to hold grudges. Life's too short to hold grudges. Grande verdade novamente. Essa série gosta de cutucar onde mais dói, né? Por isso que amamos tanto. É, guardar rancores, ou grudges, não faz bem mesmo. O negócio é, tem um problema? Senta, conversa, resolva, e é vida que segue. Afinal, a vida é curta demais para perdermos tempo com sentimentos ruins, né? Às vezes é difícil engolir certas coisas, mas lembre-se dessa frase do Mr. Morningstar. Don't hold grudges and be happy. O personagem Lucifer está sempre perguntando E quase sempre ele descobre que os nossos desejos humanos não são tão extravagantes assim. Mas por algum motivo, não seguimos com eles. Seja por medo ou por não acreditarmos que podemos. Enfim. A melhor coisa a fazer é sempre seguir os nossos maiores desejos. Como eu, desde a adolescência, eu sempre quis ter uma escola de inglês. I followed my desire. And you. Ah, sorry I'm late, detective. I had to run home to replace your ghastly scarf. One thing I refuse to hate about myself is my style. One thing I refuse to hate about myself is my style. E pra fechar, com certeza, essa é a melhor frase. Uma coisa que eu me recuso a odiar em mim mesma é o meu estilo. Sim, e o mais bonito é você assumir o seu, ter a sua identidade. A própria perfect tem a identidade dela, que é uma extensão de quem eu sou. E honestamente, eu acredito que assumir quem você é é a chave pra felicidade. Lucifer usa o verbo refuse, que é recusar. Então, quando alguém criticar algo sobre o seu estilo, ajeita a camiseta e fala One thing I refuse to hate about myself is my style. I actually love it. Lucifer está atualmente na sua quinta e última temporada. Mas, com certeza, esse personagem tem muito mais camadas pra explorarmos no futuro aqui no canal. Esse foi só o primeiro vídeo, logo tem mais. E você, tem alguma frase preferida dessa série? Compartilha aqui comigo. Praticando Inglês com Séries é a minha maneira de ensinar frases icônicas da TV para que você possa usar no seu dia a dia. Curtiu essa dica cheia de sedução com o Lucifer Morningstar? Deixa a sua curtida, inscreva-se no canal e aguarda que logo vem mais. Me conta quais séries você gostaria de ver aqui um Top 5 Phrases Feito Por Mim. What do you truly desire to learn here? Quer acompanhar todas as nossas dicas? Siga a Perfect no Instagram, Facebook e participe do nosso grupo do Telegram recheado de dicas, quizzes, vídeos que vão destravar a sua fluência. Vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. É só seguir. Hey, focus on progress because practice makes perfect. This is Erika Jay and that's a wrap. Bye!